Você já parou pra pensar se existem outras vidas, outras dimensões da vida? Eu sou Angel Vincenzo, contadora de histórias, e a história de hoje tá num livro de uma escritora canabense que é uma grande contadora de histórias. E ela começa o seu livro com o seguinte poema O sonhador desperta, a sombra se retira Quando eu te conto uma história, a história em si é mentira Mas pondere bem, pondere com propriedade A história é mentira, mas o que ela conta é a verdade. Era uma vez há muito tempo, lá no Egito, lá no Nilo, numa ilha do Nilo Uma Princesa Essa princesa era a filha mais nova do faraó E ela tinha nascido no palácio, crescido no palácio E vivido sempre toda a sua vida no palácio Mas ela já tava um pouco cheia daquela vida Ela era a filhinha caçula, todo mundo era mais velho Ela não aguentava mais aquela vida no palácio, naquela ilha do rio Nilo que ela morava Então um dia ela resolveu Que bom mesmo seria se ela juntasse uma comitiva maravilhosa num barco E navegasse rio acima E fosse morar numa outra ilha onde ela pudesse reinar E quem sabe nessa outra ilha Um barco pudesse aparecer com um príncipe maravilhoso que se encantasse por ela E ela se encantasse por ele E eles iam viver juntos, felizes, para sempre Assim, ela convenceu seu pai Juntou uma comitiva com a sua babá Com uns jardineiros, uns fatineiros Uns pedreiros, enfim Todo tipo de pessoas pra cuidar dela na outra ilha Colocaram tudo num barco E com o barco subiram o rio Nilo Até uma ilha um pouco longe da ilha do rei e seu pai E lá construíram um palácio maravilhoso E a princesa foi vivendo naquela ilha O tempo era ameno O sol sempre brilhava Era um lugar incrível A princesa era muito bem cuidada E nada de príncipe aparecer em nenhum barco Todos os dias a princesa ia nadar Numa lagoa perto do seu palácio Ela tomava seu banho de lagoa E depois ela ficava deitada logo Ao lado da lagoa Se cercando ao sol Acontece que do lado daquela lagoa Tinha um pântano E nesse pântano morava um Hipopótamo E esse hipopótamo Todos os dias ficava vendo a princesa Tomar seu banho de lagoa E depois o seu banho de sol E gente, ele se apaixonou pela princesa Se apaixonou de um tanto Que ele achava aquela moça A mulher mais linda A coisa mais linda O ser mais lindo Que ele já tinha visto em toda a sua vida Ele não se aguentava Ele acordava e ficava esperando a hora Que a princesa ia chegar E depois que ela ia embora Ele esperava a hora que ela ia voltar Ele sonhava com ela Pensava nela Mas ele olhava pra ele mesmo e dizia Eu sou um hipopótamo Ele sabia que se a princesa olhasse pra ele Ela ia ter medo Ele era enorme Sujo de lama Ele cuidava Pra que ela nunca reparasse Que ele tava lá olhando pra ela Um dia O hipopótamo tava assim na sua lagoa Quando de repente ele ouviu Duas garças conversando As garças trocavam uma ideia forte De repente o meu das garças disse Você sabia que na Ilha 17 Lá no alto do Nilo Mora um mago Que é capaz de transformar qualquer coisa Em qualquer outra coisa Eu já vi ele transformar um pássaro Numa borboleta E uma borboleta numa gazela Ele faz prodígios O hipopótamo ficou interessadíssimo Ele nunca tinha pensado nisso Mas ele precisava do fundo do seu coração E falar com aquele mago Ele nunca tinha nadado longe da sua Do seu pântano Daquele seu pântano de lama Mas ele levantou naquele mesmo instante Com uma única certeza no seu coração Ele ia nadar até o mago E tal era a sua determinação Que ele se jogou no rio Nilo E foi nadando, nadando O rio acima Nadando, nadando E ele achou que ia levar alguns dias Mas os dias viraram semanas E as semanas viraram meses E os meses viraram anos E depois de muito tempo nadando Exausto, mas determinado O hipopótamo chegou até a ilha do mago Ele viu uma caverna, o sol entrando Ele saiu do rio E lá dentro Dentro da caverna Ele viu um homem muito tranquilo Tecendo O hipopótamo ficou parado Só olhando De repente ele viu duas borboletas Esquisitas Saírem de dentro da caverna O homem então olhou pra ele E disse Você quer falar alguma coisa? Você quer falar? Fala! Se não quer falar Saiba que você está atrapalhando O sol que está entrando Pra eu poder enxergar melhor O hipopótamo disse É o senhor que é o mago Capaz de transformar qualquer coisa Em qualquer coisa? Essas borboletas Por acaso tinham sido transformadas? Sim, sou eu mesmo O que é que você quer? Ah, eu gostaria de ser transformado Em alguma coisa que a princesa Goste muito Em algo que a princesa Ame muito O mago pensou um pouco E disse Bem, princesas gostam de joias Princesas gostam de brincos Anéis, colares Ou talvez Bolos de chocolate O que você gostaria? Não, não Eu gostaria de me transformar Num príncipe Ah, não Disse o mago Ser humano dá muito trabalho Eu não vou poder Ele transformar num ser humano Agora eu posso Ele transformar em outra coisa Numa coisinha menor Talvez uma coisa Uma coisa mais simples O hipopótamo Pensou um pouco E disse Bem, uma coisa menor Poderia ser Porque eu acho Que eu sou um pouco Grande pra princesa Ah, eu posso Ele transformar Numa coisa menor E que cor você gostaria de ser? Isso o hipopótamo Sabia Ele disse Eu gostaria de ser azul Porque a princesa Gosta muito de azul Muito bem Você quer se transformar Numa coisa menor E azul E que forma você gostaria de ter? O hipopótamo Olhou pra si mesmo E disse Eu gosto Da minha forma Poderia ser essa mesmo Muito bem Um hipopótamo Pequeno azul Disse o mago Farei isso Mas o hipopótamo Disse Como eu vou ter certeza Que eu vou chegar Até a princesa Estou tão longe de lá Ah, pode ter certeza Que eu vou Eu vou organizar Pra que você chegue até ela Um mercador Vai vir pra cá Daqui a pouco E vai lhe levar Junto com outras coisas Pra vender Então o mago disse Mas olha Hipopótamo Eu vou lhe dar direito A um desejo Se em algum momento Eu sempre faço isso Pra todo mundo Que eu transformo Se em algum momento Você desistir De ser um pequeno hipopótamo E quiser voltar A sua forma original É só você juntar Todas as suas forças E pedir Que eu vou lhe destransformar Só cuidado Pra onde você vai pedir Pra que isso aconteça O hipopótamo concordou E disse que estava pronto O mago recitou Umas palavras mágicas E de repente O hipopótamo Foi sentindo As paredes da caverna Ficarem longe 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 E ele ia sentindo Que seu corpo Ia se comprimindo E ele ia ficando Cada vez menor 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 E a próxima coisa Que ele sentiu Era que um mercador Chegava E recolhia Uma porção de coisas Junto com ele Ele era agora Um pequeno hipopótamo Azul de porcelana Assim ele foi levado Num saco Junto com outras coisas Num barco Até a ilha da princesa E ele Que tinha levado Dia, semanas Meses, anos Pra chegar até lá Em poucas horas Estava na ilha da princesa O mercador Abriu um pano Em cima de uma mesa Com várias coisinhas Desembrulhou O hipopótamo azul De porcelana E colocou ali E quando a princesa Viu aquele hipopótamo Azul de porcelana Ela ficou completamente encantada Ela disse É esse que eu quero Comprou o hipopótamo E levou pro seu quarto E gente Ela era apaixonada Por aquela porcelana azul Ela levava o seu hipopótamo De porcelana azul Pra todos os lugares Ela levava ele pra mesa Quando ela ia comer Ela colocava na mesinha De cabeceira Quando ela ia dormir Tudo Ela fazia com seu hipopótamo De porcelana azul Ela conversava com ele Contava seus segredos Pra ele Tudo mesmo Acontece que o tempo Tinha passado E aquela princesa Já era agora Uma moça Uma mulher E ela continuava Esperando o barco Com seu príncipe encantado E esse barco Não chegava nunca Os barcos que passavam Nem paravam na ilha E a princesa Foi ficando triste com o tempo Agora à noite Ela pegava o seu pequeno hipopótamo azul E chorava com ele Ela dizia Será que eu vou ficar assim Sozinha pra sempre? Será que é esse meu destino? Será que tudo que eu acreditei Na verdade Era uma invenção? E assim as lágrimas caíam Sobre o hipopótamo E ele sentia a dor Da sua princesa E todas as noites A mesma coisa E a princesa Cada vez mais triste Numa dessas noites O hipopótamo Já não aguentava mais Ele começou a sentir Saudade do tempo Que ele era hipopótamo mesmo Ele pensou Como era boa A sua lagoa Aquelas plantas Embaixo da perna dele As coisas que ele comia Os outros hipopótamos Ele pensou Já sei Amanhã eu vou gastar O meu desejo E vou voltar A ser o hipopótamo Que eu sempre fui Mas na mesma hora Que ele pensou isso A princesa o pegou E começou a chorar Ela estava muito sozinha Muito sozinha mesmo O hipopótamo Então sentia um aperto No seu coração E ele teve uma ideia Ele disse Já sei Eu vou usar o meu desejo Pra princesa Então ele juntou Todas as forças Que ele tinha No seu coração E ele mandou Essa prece Pros céus Dizendo Que amanhã O príncipe O homem Cujo coração Está determinado A ser da princesa Que esse homem Apareça aqui amanhã E que os dois Sejam muito felizes Juntos Eu não preciso Falar pra vocês Que no dia seguinte Nem bem o sol raiou Um barco A portou Na ilha da princesa E era um barco Maravilhoso De onde desceu Uma comitiva E entre a comitiva Estava um homem Encantador Que se apaixonou Pela princesa No mesmo instante E ela se apaixonou Por ele também Os dois ficaram Tão inebriados Por aquele amor Foi o dia mais feliz Da vida da princesa E do príncipe também Ela não conseguia Pensar em nada Ela só andava Flutuando Sabe essas coisas Que acontecem Quando a gente está apaixonado Ela andava flutuando Para um lado E andava flutuando Para o outro O sol estava raiando As borboletas voavam No céu Teria sido um dia perfeito Se não fosse Por um pequeno detalhe A princesa Tão distraída Correndo E flutuando E esbarrou Na mesinha Onde ficava O hipopótamo E o hipopótamo Caiu no chão E se quebrou Em mil pedaços A princesa Varreu cuidadosamente Aqueles pedacinhos Do seu hipopótamo Amado E chorou Chorou De muito amor Por ele Mas depois Ela colocou Aquele restinho Aqueles pedacinhos Na sua mesinha De cabeceira E se distraiu E foi pensar No príncipe Que ela tinha Acabado de conhecer E fazer preparativos Para o casamento A próxima coisa Que o hipopótamo Ouviu Ele estava de novo Na caverna do mago Ele nem sabia Muito bem Como isso tinha acontecido Estava um pouco Baratinado Quando ele ouviu A voz do mago Dizendo Meu filho Está tudo bem Eu organizei Para que você Voltasse para cá E eu trouxe Todos os seus pedaços Eu preciso lhe dizer Uma coisa Em todo o meu Tempo de magia De transformar seres Em outros seres Eu nunca Nunca tinha visto Alguém Usar o seu Último pedido Em benefício De outra pessoa Isso meu filho É amor Despretencioso E por isso E só por isso Eu vou lhe conceder O seu desejo E você não vai mais Precisar ser um animal Na sua próxima vida Você será um ser humano Um ser humano Da mais alta estirpe Você será Um egípcio O mago disse isso E pronunciou Palavras mágicas O hipopótamo adormeceu E as próximas palavras Que ele ouviu Gente As próximas palavras Que ele ouviu Eram naquela voz Que ele mais amava Em toda a sua vida Era a voz mais doce A voz da princesa Mais delicada Ela olhava Ela olhava pra ele Chorando E dizia Meu filho É o bebê mais lindo Que já nasceu Meu filho Como você não é igual E ninguém Ninguém te ama Como eu A princesa Disse isso E nunca Nunca ficou sabendo Que ele já tinha sido O pequeno hipopótamo De porcelana azul Que ela também Tinha amado muito Muito obrigada Tinha amada muito